Do ônibus, eles descem rumo a um sonho. É hora de vestir o uniforme, dar aquela alongada e uma corridinha para aquecer. Na vida desses jovens, não tem espaço para moleza. E é no Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica, lugar onde atletas brasileiros treinaram para os Jogos Rio 2016, que crianças e adolescentes de comunidades cariocas correm atrás de um grande futuro. Essas crianças, a maioria vem de escolas públicas, da região de Realengo, Bangu, daqui mesmo Sulacap. O objetivo final é que essa criança seja um campeão, não só na vida, mas também, se for possível, no esporte, no atletismo, que ele chegue a uma Olimpíada, a grandes competições. Para os Jogos de 2016, o Ministério do Esporte investiu cerca de 58 milhões de reais no Centro Olímpico de Treinamento da Aeronáutica. Hoje, centenas de crianças e adolescentes de projetos sociais podem treinar aqui e, quem sabe, se tornarem medalhistas olímpicos. Nós já fazíamos isso antes dos Jogos Olímpicos, com a estrutura pré-existente. E depois dos Jogos Olímpicos, nós estamos agora buscando incentivar ainda mais a participação de crianças de projetos sociais, que têm um viés para o alto desempenho. Além da estrutura que já fazia parte do Centro de Treinamento, o lugar ganhou mais uma pista de atletismo, um ginásio poliesportivo, um alojamento para os esportistas e uma piscina coberta aquecida, a única do Rio de Janeiro. Ricardo entrou no mundo do atletismo cedo e conta que o esporte abriu muitas portas em sua vida, como uma bolsa para estudar educação física. Para o estudante, uma boa estrutura é fundamental para a formação de futuros campeões. A gente sabe que em muitos lugares tem crianças que não têm uma pista, têm uma pista de carvão, uma pista de areia, e acabam desmotivando por falta de estrutura. E graças a Deus aqui eles têm tudo o que é necessário para realizar esse objetivo. Legenda Adriana Zanotto